Bem-vindos, é tudo, fãs de jogos. Estou aqui com o Legalzinho em mais um episódio do Desvendando o Mapa. Nós vamos cair na Military. Provavelmente a gente vai fazer esse vídeo em duas partes. Então acompanha o canal aí, jogue como um ogro. Se inscreva, deixe o seu like, não fique de bobeira. Bora Legal, tá contigo. Beleza. Então, essa casinha aqui eu vou mostrar pra vocês um spot roubado que tem pra ela. Que, cara, eu não sei porquê que eu sei disso. Eu penso muito sobre a minha vida porque eu conheço esse spot e eu não sei porquê. Mas tem esses spots aqui de, por exemplo, subir na janela pelo bagulhinho. Tipo, o cara vai estar aqui parado. É um refrigerador. É um ar-condicionado. Ar-condicionado, só meu ar-condicionado. Refrigerador do valor de 300 reais. Chega aí, Ogrão. Vai ter que subir no teto dessa casa aqui, ó. Que se você subir nessa caixa aqui, você consegue dar um vault. Ah, um vault. O vault mais difícil que tem, né? Que é o que vai de bruxo mesmo, sabe? Aham, aham. E aí? Easy. Os caras vão subir aqui, ó. Easy demais, mano. High ground. Sempre o high ground é melhor, né? Sim. Então, não tem explicação. E essa casinha aqui já dá pra pegar um high groundzinho. Claro que tem explicação. Tem vídeo no canal sobre high ground. Se você não viu ainda, é só procurar no YouTube. High ground ogro. Vou morrer agora pros container, velho. Os container, Ogrão. Esses container aqui é roubado porque tem uns pixels muito bons. Que você consegue pegar. Uhum. E chamar o Seraph C, velho. Mano, esses aqui tem uns spots roubados. Que é... Nada muito difícil, porque é subir nessa caixa aqui. Uhum. Full top, você consegue ter uma visão ampla aqui da parte de cima. Das casinhas, que eu chamo de casinha aqui, né? Perfeito. De boa. Mas tem um spot também, que eu gosto muito. Que é... Quando os caras, eles ficam... Eles geralmente ficam na direita. Uhum. Naquele poste. Tá vendo esse poste que eu marquei? Tô sim. Esse fica ali, mano. Bem de boa. Então é o seguinte. Chega aí, Ogrão. Vamos mostrar pra você um head grit roubado aqui. Que dá pra pegar todos os caras. Que é que você sobe, tipo, geralmente aqui. Aí, aí. Tem um mini vault aqui. Uma mini física. Entendi. Tem uma mini física aí. Você consegue subir? Conseguiu. Aí, olha. Olha o head grit que tá. Nossa, que roubo, velho. Você consegue matar ali, matar na esquerda. O cara tá atrás da caixa, consegue pegar também. Tá ligado? Easy. Tipo, a mini da... Mano, não tem nem o que falar, né? Head grit insano. Gigante. Mas que também tem como... Pô, sobe em cima dos... Pelo amor de Deus. Tem um monte de caixa. Pelo amor de Deus. Mesmo nível aqui, né? Sim. De altitude. Então, você consegue planar pelos negócios. Que easy. Sempre que eu... Lembrando que a mobilidade é da IP5, né? Uhum. Então, é isso. E GG, velho. Vamos pra cá, Ogrão. Quero mostrar pra você esses spots aqui, velho. Vamos lá. Esse spot aqui. Tem um spot gostosinho, hein? Ó aqui, Ogrão. Esse spot aqui é muito bom porque sempre tem muita gente aqui. Cai muita gente nesse comecinho. Porque tem várias casas, vários spotszão pra loot aqui, né? Uhum. Então, de boa. Bom, primeiramente, dá pra você pegar o high ground em menos... Isso, ó. Dá 5 segundos aqui, só você dá um vault aqui e subir aqui no top, tá ligado? Dá um vault... Pelo lado, pelo lado, não. Ah, pelo lado. Perfeito. Sobe aqui pelo ladinho e já tá aqui no full top. Não precisa, tipo, demorar... Sei lá, quantos segundos pra subir uma escada aqui, ó. Não precisa puxar a escada, é. É, puxar a escada, tirar... Escada você fica full vulnerável. É, puxar a escada, tirar a arma da mão, sabe? Uhum. Tira que você pode andar pelo lado aqui, subir em cima do outro lugar, sabe? Perfeito. Uhum. Bem easy. Bom, agora eu quero mostrar pra você que tem uns spots, tipo esse daqui, que você consegue subir full top aqui, tá ligado? Tem esses... Sempre tem esses murinhos, sabe? Uhum. Meio fio, sei lá, que dá pra você subir em cima dos negócios. E high ground sempre high ground, rapaziada. Sempre high ground. High ground é a coisa mais importante desse game. Não importa como, velho. Tá, beleza, Ogrão. Agora eu quero te mostrar aqui, que geralmente, sabe aqueles carinha que dropa? Eles pegam, entram aqui, abrem a caixa e dropam a 12. Uhum. Eles ficam bem aqui, ó. Perfeito. Aham. O que você faz, Ogrão? Fica parado aí. Tem como você, simplesmente, comer a mente dele pela janelinha aqui, Ogrão. Aqui, ó. Calma aí. Tô errando. Sou um bote. Um graxain. Um graxain, velho. Tem como subir pela janela, pelo ladinho. Easy. Calma aí, que eu bati de novo, velho. Easy. Easy. Cai, vai lá. Tá vendo? Eu tô marcando a porta, você sobe pela direita. Exatamente, velho. Show de bola. Como é que é? Só que é meio difícil. É meio difícil. Ah, tá. Você pula aqui e vira. E flotar um vault aqui, tá vendo? Flotar um vault. Você vira, tipo, 90 graus e flota o vault. Pode até comer a parede, não precisa nem pular. Pode comer a parede, sabe? Comer a parede. Comer a parede, isso aí. Comer a parede. Nossa, beleza. Eu acho que vocês... Vai virando meio diagonalzinha. Entendi. Tá ligado? Entendi. Ah, suave. Aí, deu? Entendi. Então, esses caras eles vão imaginar. Se antes de pular, você jogar o corpo um pouquinho pro lado aqui, ó, é melhor. Tá vendo? Aham. É, mas aí eu tirei. Eu tirei da janela. Aí é foda, hein? É costume, é costume. É costume. Mas aí, ó. É só um spotzinho pra essa casa aqui, né? Aham. Essa casa é meio chata, porque os caras, eles pegam, eles ficam dentro dessa casa direto. Então, meio que isso. Tá, agora eu quero mostrar aqui, Ogrão. Cheguei. Vamos lá. Seguinte, essa casinha aqui também é chata, porque os caras fazem a mesma coisa. Que eles ficam parados dentro desse lugarzinho, que é o segundo andar. Mas primeiro eu quero mostrar pra você, pra você subir aqui direto, Ogrão. Dá pra você subir, pegar na ponta do barril e pular, tá ligado? Fodendo, sim. Pega na ponta do barril, pula, você já vai estar aqui. O cara vai, por no momento, marcar a escada. Aí é isso, né? O cara vai estar aqui de boa. Mas agora eu quero mostrar o mais roubado, Ogrão. Vem aqui. Chega aqui fora. Quero mostrar um negócio pra você. Vai lá. Ó. Se o cara tentar subir aqui, ele não consegue, certo? Certo. Então, deixa eu te mostrar aqui. Ó, essa partição do muro. Aham. A da esquerda não tem física, a da direita tem. Ó aqui, então. Que? Tá vendo? Você mira na da direita. É, se você flodar um vault em direção a ela, você consegue subir. E pegar atrás da janela. Tá vendo? Olha aqui. Entendi. Essa aqui... Ah, aqui na pontinha dá, ó. Na pontinha dá também, sim. Verdade. Tinha esquecido disso. Pera aí, pontinha God aqui, ó. Deixa eu ver. Você tem que resetar, tipo... Aí. Ficar com o boneco, ó. Tá meio chatinha, pontinha. Por isso que eu falo aqui que esse daqui é mais fácil você pular e pegar aqui, sabe? Não, com shift dá. É com shift, shift e espaço. Você tem que estar em pé aqui, shift e espaço. Entendi. E rasga o cara. Tá vendo? Rasga o cara. Os caras botaram isso de propósito, eu tenho certeza. Tá, com certeza. Daí é praticamente isso, véi. Você consegue pegar os caras de costinha, easy. Muito easy. Shift. Tira que você subir aqui também você consegue pegar, né? A gente pega aqui. Mas não tem como pegar no canto direito, né? É, mas você não precisa ficar tão aberto assim, né? Não precisa ficar tão aberto. É só você subir aqui e pronto, sabe? É, e o legal falou. Essa aqui tem física, a outra não tem. Agora eu quero te mostrar um aqui que provavelmente você não sabia. Que, como sempre, eu vou falar de novo. Sempre tem uns caras chatos que eles pegam uma arma, fica parado no canto. Mirando a porta. Marcando a porta. O que você faz? Aqui, o legal, você já sabe que eu falei desse muretinho aqui, né? Sim, muretinho. Tem como subir aqui em cima. Perfeita. E pegar os caras daqui de cima. Nossa, maravilhoso, velho. Maravilhoso. Você vai andar aqui. Os caras pegam a caixinha, fica aqui parado. E agora? Você chega da esquerda. O cara nem imagina, sabe? Uhum. Porque, pô, se ele tá ouvindo aqui, o máximo que ele pode fazer é mirar a escada, sabe? Se mirar a escada, ele vai estar vulnerável mesmo assim. Aham. Então, easy. Aqui também tem outro lugarzinho que... As caixotes, aqui, ó. As caixotes, dá pra você subir full top. Ops. Sim. Calma aí que você pulou no lugar diferenciário aqui. Tem que subir full top aqui, tá vendo? Sim, perfeito. Então, high ground dos caras aqui das tendinhas. E é isso, GG. Tá, agora eu vou mostrar aqui da tenda. Tá tendo um sábio, provavelmente, né? Porque quem nunca subiu numa tenda, né? Essas tendas aqui sempre tem como subir, porque até nesses blocos que tem, tem como se subir. Bem easy, tá ligado? Aí tem como subir uns bloquinhos. Os bloquinhos tem todas, tá vendo, Logrão? Claro. Olha aqui. Aham. Na direita aqui, ó. Todos tem bloquinho. Bloquinho, bloquinho. Esse... Esqueci... Eu nunca lembro o nome disso aqui, Logrão. Qual que é o nome disso aqui? Que é um... Ar-condicionado. Refrigerador. Geladeira. Não, não é refrigerador. É esse negócio aqui do canto, velho. Mini muretinha? Muretinha, vou chamar de muretinha. Tem umas que tem muretinha, tem outras que não, tá vendo? Tipo, essa daqui, nessa parte aqui, não tem muretinha. Na outra tem. Tá vendo? Não tem muretinha aqui. Então, se eu subir no bloco aqui, se eu segurar o vault, você sobe direto. Easy. GG. Tá, as tendinhas aí, mais ou menos isso. Consegue dar parkour pelas tendinhas, bem de boa. O vault se segurar, se segurar espaço pra dar o vault, funciona, ao invés de ficar apertando, né? Aham. Funciona. Eu sempre fico apertando loucamente. Mas aqui se segurou, funcionou. Não precisa apertar loucamente não, mano. Só segurar e GG. Shows. Mais ou menos isso. Agora eu quero mostrar ali, Ogrão. Só pra finalizar, pros amantes da military base aí, que gostam de uma military base. Esse aqui é o último spot que eu vou mostrar pra você de militar. Que é um spotzinho gostosinho pra matar os caras, bem de boa. Chega aqui, Ogrão. Ah. Mostrar pra você. Tem como subir aqui no full top. Certo? Certo. E dá pra você fazer um parkour. Nem podendo. De... O cara tá aqui, não, velho? Beleza. Tá, dá pra você fazer um parkour entre as cercas. Perfeito. Tenta fazer um parkour entre as cercas, aí, Ogrão. Aí, olha. Faz um parkour e você consegue pegar os caras daqui. Tá vendo? Meu, agora que eu vi. Dá pra subir por cima. Mas agora eu vou te mostrar outro negócio aqui, Ogrão. Porque se tiver cara nessa casa aqui do laranja, o que que acontece? Você subir que eles provavelmente não vai tomar bala, não vai? Perfeito. Se tiver cara no laranja, então, aqui no fundinho, não sei se consegue me ver aqui. Consegue me ver? Consigo. Consigo. Tá vendo? Tem uns blocos aqui que dá pra você... Já checa como? Já sobe aqui, velho. Aqui mesmo, ó. Nem aí. Os caras vão estar lá em cima. Seguindo por aqui. Caramba. Segura o vault. Segura o vault, não precisa pegar impulso, né? Se você segurar o vault aqui no canto, você sobe. Aqui no canto aqui? Daí... Aham. Segura o vault. Aí, tá vendo? Caramba. Você sobe de boa. É, do lado não tem física, mas atrás dá. Sim. Bizarro. Não tem física, mas atrás dá. Aí, sobe aqui. Pula. Vai caminhando, bem de boa. Daí é isso, velho. Sobe aqui. Tem a janelinha que você pode pegar os caras de lado, se tiver cara aqui dentro. Perfeito. Entendeu? Daí você pode ir lá pro outro lado. Deixa eu mostrar pra você. Lá pro outro lado. Aqui, ó. Bem de boa, suave. Tudo pela cerca. E você lembra dessa casinha aqui, Ogron? Lembro. Quem assistiu o vídeo que o Ogron fez, eu falei pra vocês do pattern da casa, né, rapaziada? Sim. O pattern da casa é o seguinte. Essa casa é a mesma que tem lá embaixo, perto da shooting range, sabe? Aham. Então, você tem o vento para essa casa. Você tem como subir em cima do bloco de... do refrigerador, né, que você falou. Sim. Tem como subir em cima do refrigerador. Tem como subir em cima do... Teto da casa. Então, é repetido. É o Ctrl-C e Ctrl-V da caixa lá de baixo. Ctrl-C e Ctrl-V da caixa de baixo. Exatamente, velho. Caralho. Também para você finalizar a military base aí. E é isso, praticamente, velho. Se você descobriu algum spot, algum parkour, alguma dica legal do Legacy que você não sabia, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Nós temos também Instagram e TikTok com conteúdo exclusivo. E o canal do Legacy é twitch.tv barra Legacyzin, como está escrito aqui na sua terra. Na sua tela, desculpa. Legacyzin com Z1N no final. Beleza? Um grande beijo no ogro, beijo no Legacy. Valeu. Beijo. Falou. Beijo, rapaziada.